Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui! Vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que estejam todos em paz, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a esse vídeo! Você chegou no canal Andréia e Andréia na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de quinta-feira, onde eu vou fazer algumas tarefas aqui em casa. Hoje eu vou dar uma atenção especial à lavanderia e à cozinha caipira. E enquanto eu faço minhas coisas, vocês vão acompanhar a narrativa de mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. Aos nossos inscritos, um grande abraço de gratidão. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa casa. E se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like de presente para a gente e de se inscrever no canal. Então, sem mais delongas, bora para o vlog! E que Papai do Céu abençoe a todos! Vamos agora à narrativa de mais um trecho do livro e vamos explicar a respeito do Anjo Forte, que eu li no vlog anterior, a passagem bíblica que fala sobre ele. Na sexta trombeta, vimos o quadro da Guerra Mundial, com o uso de armas atômicas, matando a terça parte da humanidade. O presente capítulo é a continuação da sexta trombeta, só que aqui a figura central é um anjo forte e o livrinho. Embora muitos intérpretes recusem a ideia de que este outro anjo forte seja o Senhor Jesus, a descrição que o apóstolo João faz tem todas as características de outras descrições feitas a respeito dele. Vejamos alguns exemplos. Referindo-se ao Senhor Jesus, nós temos a promessa, que está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim, Sabemos que os filhos de Deus serão arrebatados ao encontro dele nas nuvens. A descrição deste anjo forte é Isso nos lembra a profecia de Ezequiel quando viu a glória do Senhor, como está escrito no livro do mesmo nome, capítulo 1, versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Sobre o rosto deste anjo forte, lemos que era como o sol, ou seja, a mesma descrição no início do livro, quando João diz, A respeito das pernas, vimos que eram como colunas de fogo, como está escrito em Apocalipse capítulo 10, versículo 1. O que também combina com a descrição feita do Senhor por João. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 15. Ainda que seja chamado de anjo forte, as características da sua descrição são bem distintas dos demais anjos. Além disso, por ser tão distinto, não podemos duvidar de que se trata da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Afinal, que anjo teria autoridade de pôr o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra? Sabemos que, por duas vezes, o Senhor Deus exortou o povo de Israel antes da posse da terra prometida, dizendo Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 24 e 25. Novamente, lemos a mesma promessa dada a Josué, confirmando o que fora dito a Moisés, como está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ora, da mesma forma pela qual o povo de Deus toma posse de um pedaço de terra pelo simples fato de colocar ali a planta do pé, assim acontece com este anjo forte. O fato de colocar o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra significa a tomada de posse de ambos. Mas cabe a pergunta, Por que este anjo poderoso coloca os pés sobre o mar e sobre a terra se os dois são uma coisa só, ou seja, estão no contexto do planeta Terra? Aí é que está. O mar significa os povos e a terra significa Israel. Essa atitude do anjo forte apenas confirma a interpretação de que não é outro, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vem assim e toma posse da sua propriedade legal, assumindo o domínio de ambos. Isto seria impossível se ele não tomasse o livro e abrisse os seus selos, conforme diz o apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. A abertura dos selos e a tomada do livro selado da mão direita daquele que estava sentado no trono são a prova do seu direito à posse do mar e da terra. Da mesma forma que ele venceu, todos os que nele estão, sem exceção, também vencerão. O seu triunfo garante o nosso triunfo. Onde está o Senhor Jesus, não há espaço para os seus inimigos. Assim sendo, quem está em Cristo Jesus tem de ser mais que vencedor. A razão de muitos cristãos serem fracassados está no fato de que jamais tiveram realmente um encontro com o Senhor Jesus. Não o conhecem como ele é. Tem se enchido de muitas informações a seu respeito, porém, nunca o conheceram. Bom, meus amores, no próximo vlog eu vou dar continuidade à leitura a respeito do Anjo Forte. Estou aqui agora dando um trato na cozinha caipira. Lá fora a lavanderia já está limpinha. Já coloquei roupa de molho, como vocês viram, que são as roupas de cama branca para lavar amanhã. Vou deixar de molho. E tem algumas coisas de molho também nas bacias. Muito obrigada por ainda estar aqui. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, meus amores, já estou encerrando aqui a Cozinha Caipira e vou encerrar também o vídeo por aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco esse vlog todo, que o Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Amanhã eu vou dar continuidade aqui nas tarefas aqui de casa, se Papai do Céu nos permitir. Fiquem todos com ele, abraçados e protegidos e até o próximo vlog. Tchau, se cuidem, amamos você e amamos a sua alma. Tchau, tchau.